Gabriela Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, meu pai Chega mais perto, moço bonito A minha casa, e os meus irmãos de céu Mas com você, ela cheia de sol Põe a tua boca na minha boca Na tua boca, meu doce, eu quero saber Acho que sou eu nessa vida louca Mais um palhaço do teu carnaval Casa de sombra, vida de monjo Quanta cansaça na minha dor A porta da casa fica comigo A minha casa, e os meus irmãos de céu Chega mais perto, moço bonito Chega mais perto, moço bonito A minha casa, e os meus irmãos de céu Põe a tua boca, e os meus irmãos de céu Mais um palhaço do teu carnaval Casa de sombra, vida de monjo Quanta cansaça na minha dor A porta da casa fica comigo A minha casa, e os meus irmãos de céu A minha casa, e os meus irmãos de céu A minha casa, e os meus irmãos de céu A minha casa, e os meus irmãos de céu